Olá pessoal, olá Brasil, olá São Paulo, mais uma vez com vocês, Sandro Sabag, um homem que não tem medo de falar a verdade. Por que não tenho medo? Vocês vão saber logo mais no decorrer desse vídeo. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem, para que todo esse conteúdo chegue a muito mais pessoas como você. Então vamos lá ver por que o Brasil é o país da hipocrisia. Bom, como vocês já devem estar cansados de saber sobre as mortes de Manaus e em todo o estado da nossa Amazônia, o que aconteceu por lá então, que o governo do estado de Amazônia recebeu nada mais nada menos que 8,91 bilhões de reais do governo federal, como está no site da transparência, comprovando sim o envio desse dinheiro ao estado do Amazonas. Vocês ouviram o que eu falei, não são 8 milhões, são 8,91 bilhões de reais para esse estado. E aí vem esse governador de merda de lá dizer que não tem a porra de um respirador. Mas que porra é essa, né? Como é que pode isso? O cara acabou com 8 bilhões e 91 milhões de reais e deixa o povo de lá sem oxigênio, morrendo. Mas como é que pode um negócio desse? Então eu me pergunto, onde está o dinheiro? Ah, já sei. Ô Tadeu, Tadeu do Fantástico. Onde está o dinheiro? O povo quer saber, poxa. Cadê o dinheiro que estava aqui, aí na Amazônia, em todo esse estado, todo esse lindo estado do nosso Brasil? Mas poxa vida, hein? É de chorar uma coisa dessas. O governador de lá, que já era para estar preso uma hora dessas, se o nosso país fosse um país sério. Mas não é. É um país de hipócritas que querem, porque querem, colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Poxa, mas vocês acham que o povo é burro? Vocês acham que não existe internet, não? Ou vocês acham que ainda tem aquela grande audiência que tinham há 20 anos atrás? Já acabou, meus filhos. Vocês acham que o povo não sabe quem é o verdadeiro culpado por essa calamidade pública? Vocês da grande mídia não fazem nada? Quero dizer, fazem, né? Entrevistam esse governador de merda que deixa as crianças que acabam de nascer morrerem por falta de oxigênio. E ainda vão dar entrevistas a esse governador satânico, porque só pode ser isso ao deixar os doentes morrerem por falta de oxigênio, depois de receber nada mais do que 8 bilhões de reais. Um cara sem alma, sem coração, querendo que fale mal do presidente. É brincadeira, né? É lógico que ele não ia falar mal do presidente, porque tem medo de ser preso como governador do Rio, né? Ah, mas vocês continuam cobrando o presidente Jair Bolsonaro como se ele fosse o culpado disso tudo, né? Isso é demais. Mas essa situação nunca teria acontecido se os capa preta do STF, né? Não sei se vocês me entenderam, não tivessem tirado essa autoridade do governo federal em cuidar de todo o nosso Brasil. Passando essa autoridade para governadores e prefeitos. E mesmo assim, sem a autoridade deles, ao ver toda essa calamidade pública, o nosso presidente corre atrás para arrumar os cilindros cheios de oxigênio para mandar esse Estado. Chegou num nível insustentável de vida ou morte. Bom, e ainda vem vocês da grande mídia falar que o Bolsonaro é o culpado. É brincadeira, né? Pior que não é. É querer nos chamar de otários, idiotas, se acreditarmos em vocês. Ah, mas ainda tem mais, né? Como se não bastasse, o pior governador do Estado de São Paulo, com calcinha apertada, resolve chamar o nosso presidente de facínora. Ah, mas vai tomar no meio de sua calça arrochada, né? Seu governador de bosta. E você o que é? Um moleque calhorda mesmo, como diz o nosso presidente. Eu quero só saber se vocês bolsonaristas e pessoas de bem desse país vão deixar isso assim. Não vão cobrar a fala desse filhote de chinês sem vergonha. Não, mas peraí que tem mais, né? Só fiquei ouvindo um monte de merda dessas mídias e esquerdalhas só criticando o Bolsonaro, enquanto que esse e seu agripino Dória aumentem até 90% do EPTU de São Paulo, depois de já ter elevado a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e cortarem em 800 milhões de reais as verbas públicas para a saúde. Isso em plena pandemia, né? Depois a culpa da saúde é do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro, que é o facínora, já pensou então se o Bolsonaro corta um tantinho assim da saúde, aí sim ia ter um bando de canalhas esquerdopatas chamando ele de genocida, não é mesmo? Mas como o Papai Dória, ele é bonzinho, né? Ele usa o nosso dinheiro para calar a boca deles, da grande mídia, já que o dinheiro não é dele, é nosso mesmo, então ele corta 800 milhões de reais da saúde, mas aumenta em 70% a verba para a propaganda dele, né? Claro, ele quer aparecer como mocinho nessa história, né? O Salvador da Pátria é com o dinheiro dos outros, é fácil, né? Pois é, esse é o cara que quer ser o presidente do Brasil, mas antes quer destruir o estado de São Paulo para vender para a China. Então seu projeto como presidente é para quê? Vender o Brasil para os chineses também? Vocês de São Paulo ou do Brasil vão deixar isso acontecer? Ou vamos de uma vez por todas botar esse traidor ditador para fora do Brasil? Isso tudo ainda depois dele aumentar em mais de 7 bilhões de reais, em plena pandemia, o aumento do nosso café da manhã como pão e leite, e no almoço e jantar também como verduras e frutas, além da carne, do álcool e do óleo diesel, usado para deslocar esses produtos, né? Lembrando que também o aumento do álcool impacta o valor da gasolina. E ainda ele aumentou o IPVA para veículos de uso para deficientes, e dobrou o imposto para carros alugados pelas locadoras. Onde além de usar o nosso dinheiro para pagar suas propagandas eleitorais, mete o sarrafo na conta do povo, aumentando e até dobrando impostos. E a mídia comprada e vendida não fala nada, né? Claro, são pagos para ficar quietos. Enquanto isso, o vagabundo que quer porque quer quebrar São Paulo fica aí aparecendo na capa de revistas como o salvador da pátria. O defensor dos pobres e oprimidos. Será verdade isso? Para você ver até onde vai a cara de pau desses caras que não estão nem aí com o nosso povo. Como esse governador de merda do estado de São Paulo. E ainda quer ser presidente do Brasil. Mas a máscara dele já caiu. E não adianta ser protegido da imprensa. Porque o povo não é trouxa e nem bobo mais. Ele já conhece a verdade. E ninguém compra mais o povo de bem do nosso Brasil. Nem você, nem ninguém. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça que tem muito mais para vir. Então já deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que viralize essa informação. E ative o sininho para que recebam todas as notificações. E a vocês que ficaram até o final. Eu peço que clique no link abaixo. Que eu vou deixar onde tem a minha música. Vamos botar o Dória para fora. Clique nesse link. E ouça a música. Conheça essa música. E compartilhe ela para que ela viralize também. E assim vamos em frente. Lutar pela gente. Porque o Brasil é nosso. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.